Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Shido Shikardo Morganti, seja bem-vindo à série técnica do Morganti Jiu-Jitsu e hoje nós temos um sensei apresentando a série técnica multicampeão, nosso professor de educação física representando o estado de Pernambuco, o sensei Denis, ele que é um dos maiores ganhadores de medalha do Morganti Jiu-Jitsu e olha, ele vai mostrar para vocês como aplicar de um jeito diferente, bem legal como aplicar corretamente o Shiro Gere, presta bastante atenção como ele está ensinando porque desse jeito que ele está mostrando é um approach diferente e eu tenho certeza que você vai aprender melhor e vai dar para você treinar inclusive em casa, vamos dar uma olhada? Olá pessoal, sou o sensei Denis, Recife, Pernambuco e hoje estou aqui para mostrar para vocês uns golpes de traumatizante começa com a base motodade, vai fazer um pequeno giro, fazendo a base caquidade, olha onde está o oponente flexiona o joelho e chuta com o pé chapado, beleza? movimento base motodade, caquidade, flexiona o joelho e chuta na altura do rosto movimento base motodade, caquidade, pega o impulso e flexiona o joelho é isso aí hein, vocês viram que o homem não está para brincadeira hein então gente, quem quiser treinar tá, é só com ele, quem quiser conhecer ele mais é só seguir ele no Facebook, ele está lá como Adenilson Cândido no Facebook tá, sensei Denis então ele, vocês viram aí um approach diferente, bem bacana tá, com relação ao Shiro Geri que eu acho que dá, né, usando essa estratégia dele, dá para aprender a fazer bacana, beleza? mas só para quem é morgante o Jitsu, valeu galera, um abraço e até mais!